Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Relic Odyssey Ruins of Suntown um jogo que eu estou bastante curioso a experimentar e este jogo ainda está em acesso antecipado, o jogo ainda não saiu oficialmente e tu podes encontrar este jogo na página da Steam e eu quero dar um grande obrigado por terem enviado a chave do jogo para eu trazer para ti e para tu dizeres o que é que tu achas dele neste jogo nós vamos embarcar numa aventura emocionante esta jornada se desenrola no planeta implacável de Valtar onde nós vamos assumir o papel de Samuel, Sarah e Clanky enquanto eles enfrentam desafios perigosos em busca do poder oculto nas antigas ruínas de Suntown Gamers, se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like sem mais demoras Gamers vamos então começar o novo jogo em Relic Odyssey Ruins of Suntown vamos fazer isso Valtar a planet veiled in mystery concealing untold secrets within its vast expanse the Orion Archaeological Order dispatched a team of Relic Scouts to unveil its enigmas yet disconcertingly, their transmissions have fallen silent for three long months In response, I've dispatched two of my most seasoned crew members on a mission of investigation Captain Samuel Hunt, a stalwart leader with a history of successful missions and a penchant for unearthing extraordinary artefacts will spearhead the investigation Alongside him is the brilliant Sarah Asadi a recent graduate who, despite her youth, graduated at the top of her class Her engineering prowess makes her adept at constructing an array of ingenious gadgets to aid the expedition However, we've received a distress signal and have lost contact We're unsure if they're okay Sam, wake up! That was one hell of a landing Sarah! Are you okay? I'll be alright, but we need to clear the smoke out I saw a vent above See if you can find controls for the ventilation system If you have trouble finding it, use your scanner You'll be able to see through the smoke and walls if your battery has enough charge Hang on Então espere aí, eu pensava que nós éramos especialistas e mesmo assim espatámos a nave bem no planeta A correto especialista é que nós somos que não tivemos assim tão boa pontarito Eu acho que se for esta máquina não sei se preciso muito bem de usar o meu scanner O que é que nós temos aqui? Então munição e alguns recursos Vamos levar tudo porque tudo faz falta Queres que eu fale contigo outra vez? Ei Sarah, como é que estás? Estás bem? Como é que foi a queda? Partiste-te alguma coisa? Continuas lindo e o teu cabelo continua arranjado Mas tens mais alguma coisa para me dizer? That's better Tu estás bem, Sarah? Are you all right, Sarah? I think so We didn't make it to the archaeologist research site But we must be very close by I salvaged the Relic Odyssey AI module from the ship I also grabbed our weapons You better take this blaster and pickaxe You're going to need them Thanks Bem, a Sarah tem um problema que é incrível Ela consegue falar sem mexer os lábios Se calhar ela seria boa como ventríloca Alguma coisa, Sarah? Alguma coisa cá em cima no TED, Sarah? A Sarah é um bocado estranha Sem dúvida nenhuma Oh, credo, credo Alguém me está a atacar Bem, mas alguém me está a atacar Toma, toma Ah, já está morto, ok Oh, mais um inseto, mais um inseto faioso Credo, Sarah Porquê é que trouxeste os teus irmãos atrás de nós, Sarah? Ah, tem cá um vidro Não estava a ver o vidro Porquê é que estão uns ossos gigantescos presos ao teto? Parece que ele estava-se a cagá todo quando vou-te ir para o bloco Bué, cugumelos azul nesta gruta, Sarah Sarah, está aqui um corpo O que é que o corpo diz? Bem, o que é que ele tem cá? Ah, tem uma tag Vamos levar a tag Já não faz falta, põe não E vamos levar tudo daqui Ok, Sarah Temos tudo o que era necessário Ah, ar livre Eu já estava a quebrar coisas antes do tutorial me anunciar Mas ok, aparentemente vamos poder fabricar mais munições Eu gosto que isto vai abaixo como se fosse um pedaço de Lego O mapa parecia linear, mas agora vendo aqui embaixo, bem, não parece ser assim Quer dizer, é linear na mesma, não é? Não me parece que seja mundo aberto Existe esta área toda que nós temos que pouco temos, ou podemos explorar Mas tirando isso, não parece que seja aquele mundo super aberto Vai para onde tu quiseres, escala aquilo que tu quiseres E, creio, está ali uma coisa feia Será que são amigáveis? Provavelmente não Provavelmente vão-me querer matar Ei, se ele não me fizer nada, por mim está-se bem Eu continuo aqui a apanhar recursos Mas agora os únicos que me atacaram foram estes daqui Mais um morto Quem diria que ele teria morrido, não é? Quem diria que... Não, ele se calhar só está a dormir, jovem Ele se calhar só está a dormir E tu és amigável ou não és amigável? Como é que é a nossa vida? Tu és um bocado azul O que és engraçado? Quase que parece um dos Krogans do Mass Effect Que eles parecem quase rinocerontos de aspecto Só que estes brilham no escuro, que é lindo Os outros não brilham no escuro Gritam muito e ouvem-se em todo lado Mas não brilham no escuro Eu acho que o objetivo é mesmo para ali Mas eu quero ver mais o que é que existe nesta área Talvez existam mais formas de vida interessantes Ou mais corpos humanos, quem sabe? Qualquer um deles serve Desde que seja algo interessante para eu ver E para tu ver, mais nada interessa Supostamente era o limite Mas há aqui mais umas coisinhas Oh, credo, eu penso que aquilo é uma granada Enganei-me na tecla, peço desculpa Ok Para que é que serve? Oh, lá, quem é que anda aqui? Oh, credo Nada, morre e cala-te Ok, ok O que é que é isto? No power, não existe energia Então dá-me cá isso que é para ver se eu arranjo energia Se calhar é para abaixar aqui alguma ponte O que supostamente, segundo o minimapa Não há aqui mais nada Eu não posso avançar Para o outro lado Porque, quer dizer, até posso Se calhar é mesmo para aqui Que eu tinha que ir Ei, é isso que é isso É isso que é isso É isso que nós fizemos O que aconteceu aqui? Parece que está sendo evacuado Eu não sei O que devemos fazer? Eles devem ter uma baixa médica Ok, eu não sei Que é os atores De voz Aqui deste jogo Mas, sinceramente Ou foram feitos Pelo uma inteligência artificial Como as qualidades são Extremamente horríveis Gamers Ou então Os gajos que eles contrataram São mesmo Muito Mas mesmo Muito Mãos Isto faz lembrar Quase a era da Dreamcast Por exemplo Um dos meus jogos favoritos É Shenmue O primeiro O segundo O terceiro Ainda nem se que eu tive A felicidade de jogar Apesar de eu ter comprado O jogo quando ele saiu Como eu estava a dizer Antes de ser interrompido Por estas minhocas chatas Isto faz lembrar Realmente A qualidade De atores Que o Shenmue tinha Ou seja Mau Apesar de eu adorar o jogo De todas as formas Infeitivas Bem A parte fraca Era realmente Os dobladores Vir até aqui Foi desapontante Só temos aqui Alguns insetos Que realmente Não dá para Tirar nada De nada Deles Não houve mais Nada de especial Nem um corpo Nem uma caixa Nem nada Só vi aqui Basicamente Perder saúde Então nós temos Agora que procurar Por sobreviventes Eu não sei Onde é que Há aqui sobreviventes Mas está bem E mesmo assim Estes gajos morrem Realmente muito rápido Então devem existir Aqui alguns Ítomos Segundo o meu Minimapa Não tem nem poder Talvez eu posso Ter este lugar Rápido Veja o seu Banco de trabalho E veja um Veja o que Para recursos Não se preocupe Se não se preocupe Se não se preocupe Estou em Vamos levar o Flare Pode vir a fazer jeito Isto não explode Para não Bem era um bocado Tarde demais Depois de eu ter dado Oi Quem é que falou Ah mais um corpo Estás vivo Eu tenho que procurar Sobreviventes Porquê que não Estás a sobreviver Não Ele devia estar A sobreviver Não Recuse-me Clanky Fica aí Morre Primeiro vou te roubar Tudo E depois logo vejo Se te importas Que eu roubo tudo Ou não Se vai ser amigável Cala-te Deixa lá reparar isto Bem eu tenho saúde toda E tu Sara Já estás melhor Já não estás com a mão na anca E aí eu consigo ver Porquê O que é que eu ganho com isso Olá Clanky E aí estás desmembrado Cala-te Sara Eu continuo te a ver Aqui ao pé da mesa Que relífos Você não tem ideia De como eu estava Ah é só mais Que tu estavas aborrecido Um texto que é Muito clanky O que você faz? O que eu quiser Eu não sou um servante Você sabe Mas desde que você me ajudou Eu acredito que eu posso Revolver o favor O que vocês estão aqui Eu sou Sam Eu sou Sara Nós trabalhamos com a OEO O Orde de Orion Archeológico Correio? As for the smugglers, do they deal in ancient Xantau artifacts? Artifacts, weapons, wildlife, and natural resources. They don't mind exploiting others to turn a profit. This planet is unlike others. It's dangerous to disrupt the ecosystem or Xantau technology. Is it? That's what I've heard. In any case, I'd like to help however I can. Alright, sounds good. Welcome to the OAO. Are you doing any better now? Yeah, but what now? Should we find out what happened here? There is a lab upstairs. But the research station is broken too. Ah, good. Let's see if I can see something here. Hey Clanky, come here or not? The research station converts research art into plans. Ok, let's try to experiment. What can I do? I have here some. Supposedly, for these I don't have. But for these here I have. So if I do research now, it's done. But I can't research this because I don't have enough things. Let me talk again with my friend Sarah. Hello Sarah. Let's take a look at the research station. I've done this. Ok. And you Clanky? What are you doing? Hi. Do you have any advice? Remember that you can use your scanner to find any hidden materials or monsters lurking around. I found another corpse. Let me try to upload the Relic AI module to this thing. Maybe you can tell us what's going on. System recovery in process. It worked. Relic Odyssey. Can you tell us what happened here? System scan. Unfortunately, the circuits have been too damaged and your request cannot be completed. Damn it! Take a look at this. This is a large digging rig. The researchers here were using this to go underground. It might still be around. If we can find out what they were looking for. It might explain what happened here. Maybe. I'll take a look around. How hard could a large digging rig be defined? If you're at the bottom of the ground, yeah, it's a little weird to find. Supposedly, the scene that we're looking for, well, will be there. It's a grim scene out here. Another victim. Yeah. Uh-huh. That's a pity. 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 That's two of us. Here's some disregёт, Sabrina. ék a I'm the solo on-march. The wall was of inspiration. A nearby боirem, Richard. I think we're Gla Said. You've got another time. I'll get to goない now. You don't look. Sorry. That's a pity. You're right. I fucked with fire. I think I found a digging rig. Eu acho que encontrei uma espinha gigantesca. Eu vou ver. Vai Clanky. É isso mesmo Clanky. Ai ele abre a cara. Ou levanta a cara para poder enfrentar o inimigo. Ah Clanky tecnicamente nós é que somos os alienos chaves. Ei Sam. Olha lá. Ah eu não tinha visto. Que é que tu não brilha quase nada. E ai que tal se usares o teu scanner. Não ainda não. O que é isto? Que raio de gelatina é esta? Não faz nada. Olha. Eu estava interessado em ver isto aqui. Ah eu posso mandar o Clanky para explorar isto. E vai demorar 5 minutos e 20 para ele terminar a exploração. Tchau. Ah finalmente me livre dele. Gamers Fogo. Estava difícil ver-me livre deste gajo. Antes de eu fazer aquilo que eu vou ter que esperar por ele. Vou ver o que é que existe mais na área. Além de materiais. De preferência. O que é que é este esqueleto gigantesco. E o que é que ele comeu ao pequeno almoço. O que é que ele esconde? Uma pedrinha. Ah está ali. Está atrás. Ok. Já cagou o baú que eu andava à procura. Apesar de eu não saber que ele estava aqui. Mas ok. Mas. É uma espécie de holograma? Ah. Olá Capitão Samuel. Olá. Você me conhece? Eu conheço muitas coisas. Quem é você? Eu sou um remanente dos Xantau. Você pode me chamar de espírito. Você é um bom espírito? Nós somos um com a natureza deste planeta. E nós precisamos de sua ajuda. Mas você já não tomou? Uma ajuda? O que você precisa? Nós estamos caindo dentro de três reliques de Xantau. Eles foram disruptivos. Se eles não se reunirão, o planeta morrerá. Você vai nos ajudar? Ok. Eu irei tentar fazer isso. Onde podemos encontrar os reliques? Um está em um templo de Xantau, protegido por um guardião. Um segundo foi tomado por criaturas viciosas, profundamente na terra. Diretamente onde estamos. O último foi tomado pelos mesmos que atacaram o seu navio. Eu odeio esses caras. Como vamos pegar os reliques deles? Nós podemos lhe dar proteção e poder com cada relique que você obtém. Começando. Começando por criaturas na terra. Uma clave abaixo é necessária para chegar ao templo. Você vai precisar de esta lua. Isso permitirá que você atrapalhar o nosso poder para manipular a física. Obrigado. Deixe-me dar os poderes. Ok. Espera aí, deixa-me desativar isto, gajo. Ah, tenho que equipar a luva. Ok, estou só equipar a luva. É só isto? Era isto que querias que eu fizesse? Ok. Ah, muito fixe, gaja. Ok, existe ali um manual. Eu quero aquele manual, mas como é que eu chego até àquele manual? É isso que eu não sei. E como é que eu vou reparar? Ah, ok. É só aproximar-me dela. Para repará-la. Não é preciso fazer rigorosamente mais nada. Ah, será que é assim que eu vou ali acima? Hã? 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 E agora? Como é que eu saio disto? Eu quero sair. Sai! Oh, credo. Estou em cima da árvore. E... Assim é fácil cá chegar. Assim está bem. Vamos lá mais uma vez. Já tenho aquilo que eu queria. Ela disse que eu tinha que escavar isto supostamente... Mesmo... Ah, eu deixei isto preso na árvore. A sério. Supostamente mesmo para aqui alguns, não é? Então vamos lá. Ah, é aqui. Ok, está aqui um grande buraco. Eu não vi. Não, 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 não. Isso. Roda para aí. Isso mesmo. Muito bem. Continua. Oh, mais ossos, credo. Havia grandes, grandes animais neste planeta. Posso dizer? Ok... Ah ok. Ok... Amém? Você pode ter que adquirir pesquisas adicionais para produzir módulos mais avançados. Podemos também ir explorar o TELOS. Segundo os recordes aqui, parece haver algumas atividades abandonadas na terra. Podemos descobrir mais informações. Tenha cuidado. Os pesquisadores documentaram que os smugglers atingiram as atividades com drogas. Eles ainda podem estar lá. Se apanhar ou passar, pensava que só escavar para baixo já seria o suficiente, não era? Mas não. Ei Sam! Onde é que tu estás? Eu estou curioso em saber se eu posso enfrentar humanos com as minhas habilidades ou é só mesmo para cavar e mais nada disso. Eu estou a ver. Já lá vamos, está bem. Deixa-me aqui ver o que é que nós temos para aqui alguns. E está aqui outra estação de recursos que eu não posso utilizar porque ainda não descobri mais nada. Na bocada eu não estava a perceber como é que a Quantum Printer funcionava. Mas se eu quiser criar então estas munições, eu tenho aqui alguns destes coisas e posso simplesmente carregar em Craft. E agora tenho mais uns Quantos. Agora para criar a outra arma eu não tenho os recursos necessários para o fazer. Porque para criar a outra arma eu irei precisar de Palladium. O que não temos por agora. Talvez haja aqui Palladium. Não, não há Palladium. Não há. Não vou poder criar a arma agora. Temos que ter cuidado com o laboratório porque pode haver cá vários inimigos. Tornaram-se instáveis. Provavelmente haverá explosões por todo o lado. Isto é humano. Ok, vou levar isto tudo. Não precisas, pois não? Não? Obrigado. Não precisar, meu caro amigo. Mas o que é? Oi. Eu não ia fazê-lo. Eu sou Mark, um pesquisador do site Archeologia. E o que é que estás aqui a fazer, Mark? Eu sou Sam. Eu trabalho com a OEO. O que você está fazendo aqui? Eu posso explicar tudo, mas primeiro. Por favor, vamos deixar este lugar. Vai andando. Vá para fora então. Se você for para o exito, eu vou levar-te para o site Archeologia. Uma vez que estou aqui. Excelente. Obrigado, senhor. Que mal é que eu te fiz, caraças? Ei, já posso construir a nova arma. Queria-me lá uma dessas. E agora posso então equipá-la. Uh, fixe gamers. Muito fixe. E quantas munições é que eu tenho para esta arma? Não tenho nenhuma munição para esta arma. Então se calhar vou ter que vir aqui e criar uns quantos? Vamos... Eu tenho alguns, por isso deixa cá ver quantos é que eu posso tentar criar. Será que eu posso criar uns 5? Não tenho suficiente. Para esta arma tenho 250 munições e para esta arma tenho 120 munições. Vou ter que estar atento a mais materiais que é para podermos então. Desbloquear mais munições boas. Oh, temos sim senhor. Bem, ele está morto. Obrigado por não teres feito nada. Oh, credo aquilo é uma... Oh, credo. Isto parece os animais. Algum deles estavam à superfície como este. Mas em formato robô, credo. Eu só tenho pena que eles não deixam cair realmente nada. Uma pessoa farta-se de lhes dar tiros. Para tentar desmata-los. Mas eles não dão nada. Vai Clanky vai. Espera isto é uma turret. Eu posso utilizar isto? Não. É a inimiga. É a inimiga, gamers. É a inimiga. É a minha inimiga. Credo, foge Clanky. Clanky, foge. Oh, credo está aqui mais. Oi. Com licença. Com licença. Ei Clanky. Bora. Não consigo. Não consigo. Ei Clanky. Não consigo. Bora Clanky. Ok. Estamos preparados Clanky. Já parámos de brincadeira. Ei Clanky. Ei Clanky. Clanky. Bem, já o matei Clanky. Obrigado por ter chegado tarde para variar. Eles morrem rápido com esta arma. mas estas munições são tão preciosas. Credo. Provavelmente por causa do guardião que eu irei enfrentar. Que a outra estava a dizer que estava a proteger lá a porta. Por que é que estes cirros não estão a acertar? Ou o gajo é que leva assim tanto tiro. Credo. Bem, morri. Morri de uma forma muito estranha. A Clanky. O cenário mudou a impressão minha. Bem que eles estavam a dizer que era instável. Mas daí mudaram o cenário. Oh! Isto é muito louco. Eu posso apanhar os tiros dos gajos. Se ele me mandar uma daquelas coisas. Eu posso tentar apanhá-la. Só que tenho que ter cuidado com a energia que eu gasto. Não. Ok. Tão bem. Cheio gamers. Também. Brulha essa. Muito bem feito. Muito bem feito. inimigos a desintegrarem-se com o seu próprio poder o que é que uma pessoa pode pedir mais e também descobri que eu posso absorver estas coisas com a luva sem ter que ter estar a bater-lhe com a picareta o que é isto? nova core ok vamos levar isto tudo porque pode vir a fazer muito jeito ok estou mesmo à entrada da área do boss desta região calculo eu que seja o boss desta região entretanto o meu amiguinho morreu já não há nada a fazer ele morreu, eu estou vivo, eu tenho que continuar a luta e tentar eliminar estas criaturas que ainda andam por aqui desejem-me sorte gamers, desejem-me imensa imensa sorte oh é tão bonita não é? é tão fofa ai claro que não acertou claro porque não dá-me lá mais uma granada oh creio eu tenho que mandar a granada para ir para mais perto só para para infligir-lhe dano uuuu ok vou fazer bastante dano contra ti os teus próprios ataques deixe que eu não não falho de segurá-los não é? isso, manda mais manda, dispara oh ok obrigado toma lá de volta ui ok se queres fazer vários de cada vez eu tenho que me preparar para isso está bem? e com isto tudo ele já está quase morto não é por nada vai, manda lá mais oh creio porque é que trocaste arma o seu animal? quem mandou? estava aí tão bem e tu trocaste arma? vá, mais um bocadinho anda lá está morto gamers ok isto foi relativamente fácil eu encontrei algum tipo de zantel tablet interessante traz-o de volta para a base até já bem, eu não sei onde é que está o meu robô mas ele claramente que não está aqui ah, está aqui está aqui está danificado precisa de ser reparado tipo, eu supostamente puse o clunky ah, está aqui ok, agora estava a ver onde é que ele tinha ido parar embora clunky diz isso muitas vezes diz clunky ok, então vamos lá embora daqui e vamos lá até com a gaja será que eu posso controlar isto até à gaja? isso é que era acho que posso mesmo supostamente ela está aqui, certo? oh, espera aí já posso me estacioná-la louco posso-lhe mudar a cor posso desmontá-la muito, muito louco então posso repará-la posso equipar isto que eu ainda há bocado criei small turrets não tem nada basicamente é a minha nave isto agora muito louco não estava nada à espera ok, ora por agora pode ficar por aqui ok, eu vou ok, você está guardando o que está aqui? ok, eu vou continuar a investigar de aqui não esqueça de fazer o que está aqui não esqueça de criar alguma amulha e chegue para as novas blueprints na estaciona de pesquisa boa chamada ok, oh, obrigado por essa informação toda minha querida amiga Sara será que é possível abrir a porta já agora deixa cá experimentar ela diz primeiro para tentar abrir a porta e logo a seguir então tentar levar aquela coisa para cá oh, agora posso escolher uns quantos sítios então tem aqui o sítio que nós tivemos o laboratório este é o sítio que nós estamos e temos também aqui o oásis é uma espécie mais de teleporte do que propriamente uma porta não é assim? e aí isto vem comigo uuuh, afinal de contas tem terrets porquê que aqui aparece-me uuuh, um golem? és um golem? ou qualquer coisa assim do género? mas aqui no minimapa aparece-me uma mão a ativar o dispositivo porquê que... oh, credo, os golems acordaram não bem, eu tecnicamente estou preso prendi-me a mim mesmo gamers, a sério obrigado, vou morrer estou preso, a sério bem, eu não sei o que é que eu fiz mas... bem, já consegui sair daqui eu não sei para que é que isto serve só sei que estava aqui para eu agarrar será que eu tenho que vá para o outro lado? porque é quase igual em termos de parecenças o outro altar ah, louco, é mesmo então agora já posso cavar aqui muito, muito fixe descobri isto mesmo completamente à toa gamers muito louco mas gamers, eu vou ficar por aqui em Relic Odyssey Ruins of Shantau o jogo parece ser interessante tem algumas coisas que eu até gosto eu estou intrigado em saber que poderes é que nós podemos descobrir mais e que tipo de ruínas é que são estas mas ao mesmo tempo o jogo deixa-me um bocado triste com a qualidade de dublagem se é vozes de atores muito maus ou se é de inteligência artificial extremamente horrível a dar as vozes às personagens a gameplay em si não é das melhores ele é aquele estilo Doom mas muito inferior a Doom mas mesmo muito inferior mas tirando isso eu acho que é um jogo que pode ser algo divertido de se jogar por isso eu quero saber é a tua opinião nos comentários o que é que tu achaste de Relic Odyssey Ruins of Shantau e claro, se gostaste do meu vídeo não te esqueças de deixar o teu like subscrever se fostes aqui novo e ver os links nos comentários e no topo da descrição eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar Ainda não ative o link Bate-se a batida a batida e a